Precisa a sociedade brasileira tomar conhecimento de uma vez por todas qual é a decisão do Congresso Nacional. E nós vamos dar uma decisão na quarta-feira. Eu acho que o Congresso tem que ser responsável, o que está em jogo não é nenhuma causa política ou partidária, o que está em jogo é o futuro de curto prazo e de longo prazo do nosso país.